E aí galerinha gamer, Gabi Gamer na Air trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, seguinte, dessa vez estamos aí numa corrida de GTA Tô com um alemão, dá um salve aí alemão E aí galera E tô com o Black Rabbit, e aí Black, beleza? E aí galera, cortei o Gabi, foi mal, mas tô aqui E aí galera gamer Vambora, embrasa na corrida Eu não tenho um ponto, véi, personalidade Só os pontos, galera, tudo pantuda Opa, pintuda, pantuda Porque eu que fui o host e eu que tinha que tá lá na frente O Gabi ali, amarelinho, pintinho amarelinho Pantinho amarelinho Pegou o boost Todo boost, tudo Ai droga Embrasado já Fique tranquilo Gabi, tem troco, viu Tem troco, tem troco, Gabi Ah, viado, passei reto, mano Ai, eu bati no meu carro, tava explodindo Eu não, tô lá pra trás Que isso? Escapei O Gabi tá doidão E alguém morreu aí Eu tô embrasado Ih, morreu Isso, mano Ih, morreu Ih, desliga o rádio Ih, desliguei o rádio Pronto Ai NPC Iado, eu tô com lag aqui do caramba, mano Eu vou fazer um negócio aqui Vou fazer um negócio negoçado aqui e eu vou ver se o Gabi Ai, caralho, Brasil Cadê o Gabi? O Gabi tá ligado Eu tô indo aí, gente Eu alcanço vocês rapidinho Ó Esse panto sem estar tunado, uma porcaria Ele tunado até que é bom, mas sem estar tunado Panto já é ruim Ai, embrasei Tá sem embrasado Fui nas casinhas, velho Nossa, sem ensinar aí na casa Panto Ó, nova volta mais rápida Que isso? Novo recorde Nossa, aí, galerinha Novo recorde Novo recorde Eu não vou conseguir ganhar, mano Eu não vou conseguir ganhar Eu tô tentando fazer um negócio aqui Torgas O alemão tá longe aqui Tô vendo o ponte vermelhão Não, alemão É o Schumacher? É o Vettel? Não É só o alemão branquinho O agulho aqui tá louco, velho Só quero achar o Black pra jogar a bombinha Não Explode uma casa Ó, vamos entrar de panto, hein 1, 2, 3 e... Velozes e pantufiosos Filho da Pura 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 Ó, puxei um cavali de pau de panto Filho da Pura 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 É tu que tá atirando em mim? E aí, pessoal? Ah, não, é bom. Que isso? Gabi Gamer. Pega no meu pé por essa intro, viado. Que isso? O Gabi tem mais imitador do que o Jô Soares, cara. Agora a moda é imitar o famoso Gabi Gamer. Gabi Gamer. Gabi Gamer já? E nem foi recorde. Ó, outro recorde, quer ver? Ó, acabei também. Ah, não, mano. Eu tentei burlar as normas aqui pegando outro carro. Não consegui me dar muito tempo. Ai, que burro. Dá zero pra ele.